O motorista de uma empresa de governança de São Paulo conseguiu na Justiça a rescisão do contrato de trabalho por falta dos depósitos do FGTS. A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho. O empregado alegou que a empresa cometeu faltas graves como o não recolhimento do FGTS, a não concessão do intervalo intra-jornada e ainda a falta de pagamento de vale-refeição. Por esse motivo, ele pedia a rescisão indireta do contrato, com recebimento de todas as parcelas devidas. A empresa sustentou que o motorista foi demitido por justa causa por abandono de emprego. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em São Paulo, no entanto, entendeu que a justa causa é caracterizada pelas atitudes do empregador que tornem a relação de emprego insustentável. Para isso, seria necessário que a comprovação dos atos ilícitos fosse contundente, demonstrando a atitude desonesta, amoral ou ofensiva do empregador. Para o TRT, a inadimplência dos depósitos do FGTS, único fundamento do pedido julgado procedente, por si só não justifica a rescisão indireta. A relatora do recurso de revista do motorista na sexta turma do TST, ministra Katia Ruda, observou que, de acordo com a jurisprudência do TST, o descumprimento de obrigação essencial ao emprego, como não depositar o FGTS, justifica a rescisão indireta. E citou diversos precedentes em que demonstra a decisão do tribunal nesse sentido. A decisão foi unânime. Legenda Adriana Zanotto